Oi, hoje eu vou responder uma tag pra vocês. A tag de hoje se chama Confissões do Bibliófilo. Bibliófilo, Bibliófilo. Eu vi essa tag no canal do Romulo, se eu não me engano. Eu quase nunca respondo tags, porque eu não sei responder tags. Mas eu acho divertido às vezes. Mas tudo bem, o Romulo tava fazendo o VEDA. Me inspirei em fazer também, vou deixar o link do vídeo do Romulo, do canal dele. A tag original, de quem criou, porque agora eu não sei. Mas vai estar tudo aqui embaixo. Vamos lá, quem sabe um dia eu aprendo a responder tags. Primeira pergunta. Qual o gênero de literatura que você se mantém longe? Não por não gostar, porque eu acho que não tem nada que eu não goste, ou que eu não tenha gostado de algum durante essa minha trajetória de leituras. Mas eu não costumo ler chiclete, nem terror. Não porque eu não gosto, com esse terror eu tenho medo. Chiclete eu gostei de muitas coisas que eu li. Mas é porque eu preferi direcionar mais as minhas leituras para determinados gêneros. Então, se eu deixar muito aberto, vai ter muita possibilidade de livros, e eu não vou vencer a ler tudo. Então, eu meio que me direcionei ali para alguns gêneros, para limitar as opções. Qual é o livro que você tem na estante e tem vergonha de não ter lido? Eu tenho muitos que eu não li ainda, mas, assim, um que eu não me perdoo, que está para eu ler, é o Laranja Mecânica. Eu quero ler ele há muito tempo, ano passado finalmente eu consegui comprar ele. Mas ele está na jorrinha. Eu vou ler ele logo, mas sabe que eu olho assim, eu não acredito que eu não li esse ainda, não acredito que eu não li esse ainda. Porque eu me cobro bastante essa leitura. Tem outras coisas que estão encostadas há muito tempo, mas esse, pelo valor que tem essa obra, é o que eu me culpo mais. Qual é o seu pior hábito enquanto leitora? É procurar spoiler. Eu já falei isso em algum vídeo, sabe Deus aonde, que eu costumo olhar, assim, quando eu começo o livro lá, um tanto, não já no começo, quando eu começo a aprender quem são os personagens, eu dou uma olhadinha numa página leitária lá no meio, para saber o que está acontecendo, mesmo que eu não saiba nada a respeito daquilo, mesmo que eu não saiba quem são ainda aquelas pessoas, que são pessoas que vão aparecer só na metade da história mesmo, ou no final, que eu nem sei qual é aquele problema, porque é um problema que apareceu e eu não estou ainda aqui. Mas eu procuro esse tipo de spoiler. Eu não quero saber, tipo, ah, fulano morre, ou termina assim. Não, eu quero só saber lá como é que está o clima da coisa. Você costuma ler a sinopse antes de ler o livro? Não. Eu não sei como é que eu faço para comprar livro. Eu leio, assim, eu pego, abro lá no site, dou uma olhada nas duas primeiras linhas, só para saber mais ou menos do que se trata, mais ou menos o clima do livro, daí eu compro, mas eu não leio a sinopse, está funcionando. Qual é o livro mais caro da sua estante? Eu acho que é esse Musashi aqui. Tanto que até hoje eu não tenho o primeiro dele, que é o amarelinho dessa edição aqui, porque ele continua a R$ 90,00. Ele está sempre entre R$ 90,00 e R$ 110,00. De literatura é o livro mais caro que eu tenho, que eu já paguei. Eu tenho livros técnicos ali que são sempre caros. Mas da literatura eu acho que é esse daqui. O Star Wars da Darkseid foi quase. Eu acho que eu paguei R$ 79,00 nele. Mas são os dois mais caros. Você compra livros usados ou em sebo? Não. Mas só porque não tem sebo na minha cidade. E quando eu vou para alguma cidade que tem sebo, normalmente não dá tempo de ir. Ou eu sei que eu vou trazer metade da loja junto comigo. Mas é só por causa disso mesmo. Porque não tem. Não tem. E quando tem alguma pessoa vendendo livro, tipo grupo de Facebook, normalmente não é um livro que eu tenho interesse. Qual é a sua livraria física preferida? Na minha cidade só tem uma livraria, que é a Vocábulos, que quando eu posso eu vou lá. Ou então, quando eu estou viajando, que eu vou na livraria Curitiba. Que daí eu me perco lá dentro e esqueço da outra. Qual é a sua livraria online preferida? Eu só compro na Saraiva e no Submarino. Eu não compro na Amazon porque eu não uso cartão. Porque o dia que eu usar cartão para comprar livro, fodeu. Então, ao invés de ficar procurando muito, eu fico só naquelas duas ali. Quando está um preço legal, numa delas eu compro. Quando está na outra eu compro. Senão eu fico muito perdida. Com também muita opção de loja. Então, eu só compro na Saraiva e no Submarino. Porque é mais fácil. Você tem um orçamento mensal para comprar livros? Não. É meio na loucura. Mas assim, eu nunca deixo passar de determinado valor. Então, no máximo ali, R$120,00 por mês em livro. Agora eu não estou comprando livro. Então, não vale. Mas tipo ano passado, que eu estava comprando bastante, eu não deixava passar disso. Mas só porque, assim, é o suficiente para comprar o que eu quero comprar. E pronto. E é isso. Se você quer responder essa tag no teu canal, fica à vontade. Eu sei que as tags não são novas, mas como eu não costumo responder, de vez em quando dá uma vontade. Vai que você também não respondeu. E se você não tem canal e quer responder mesmo assim, você pode responder aqui nos comentários que eu vou ler. Eu vou achar divertido. Certo? Por hoje é só. Tchau. 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 Tchau.